Abertura Quem também tem o melhor João João, posso começar aqui? Oi? Você está com o meu corpo aí? Segura ele na sua visão Pode fazer, obrigado Valeu Dirijo Lá em cima, tá? Boa noite, Lino. Boa noite, Lino. Sérgio Guimarães, Rádio Tupi. Parabéns pela vitória, pela atuação. Lino, posso dizer que hoje foi considerada a melhor atuação do time do Fluminense nos jogos até aqui da Libertadores pelo plano trágico, pela situação do jogo, pela proposta que você e os seus comandados vieram para esta partida, principalmente sabendo que iam encontrar um adversário, que iam jogar com uma linha de cinco, uma linha de quatro, se fechando o tempo todo. E aquele time comandado pelo técnico Fernando Diniz, que muita gente começou a chamar de estilo Dinizismo, hoje voltou o Dinizismo e o Keno. Keno, taticamente, foi a melhor partida realizada até agora por você? Primeiramente, boa noite. Eu acho que foi uma das boas partidas que a gente fez esse ano. Não dá para falar que foi a melhor, que a gente teve outras atuações, muito boas também. E na final do Flamengo, com outro líder aqui, jogando a nossa estreia da Libertadores, contra o esporte que estava no Peru também, que teve muito bem, entre outras partidas que a gente jogou muito bem. Mas foi um grande jogo, porque é um adversário extremamente puro, muito adicional, campeão da América. E a gente sabe que também não tem nada a decidir, tem o jogo da volta lá. A gente tem que se preparar muito bem, respeitando ao máximo a boa equipe que eles têm. A melhor partida é o seu. É, boa noite. Eu acho que eu venho trabalhando para poder melhorar mais e mais. Eu sempre me cobro. Eu acho que hoje eu fiz uma grande partida. Eu não acho que foi a melhor, porque eu venho trabalhando para poder melhorar mais e mais. E hoje eu acho que eu fui muito bem. Na minha jogada de vituais, o que o professor Diniz pede, sabe que lá vai ser difícil, jogo de volta, mas... A gente vai dar uma bem concentrada para poder jogar bem. Se é com a vitória, não é melhor eu estar com a calça pessoal. Obrigado. Diniz, quem é? Diniz, boa noite. Parabéns pela vitória. Eu queria te perguntar sobre o John Kennedy. Se ele explicasse a sua estratégia ao convocar o John Kennedy como titular. Eu sei que o John Kennedy, na realidade, já vem muito tempo dos jogos. Não só fazendo gols, mas acho que os gols do John Kennedy que o John Kennedy tem feito. São consequências do momento tático e físico, entendimento que ele está tendo em relação ao time. Então, ele, taticamente, não contribuiu muito, contribui muito hoje, assim como o Câmara. aprendeu o jeito do time de jogar, o jeito do time de marcar, e ele vinha num momento que merecia a titularidade. Somado a isso, era esperado que o Olímpia fizesse um time de jogo parecido com esse. Foi quando eles jogaram aqui contra o Flamengo. Seria muito importante ter um jogador a mais na última linha, um jogador que tem o cara de cima no gol, que consegue criar situações, que hoje também tem muita, está muito bem fisicamente, tem muita força física, consegue proteger a bola, e dar volume ofensivo para o time. Então, acho que, resumindo, são duas coisas. É um momento muito positivo que o João já já vem aqui nela. E somado a isso, o plano tático, se achar melhor que a presença dele. Obrigado. Boa noite, Fernando. Boa noite, Keanu. A Ecológio da Trivela. Queria aproveitar que você entrou nesse plano tático do Arce, na política dele, que foi anterior. Ele disse que ele ficou muito surpreso com a mudança na escalação. Ele não esperava de pegar esse plano tático. E também, de alguma maneira, além de começar com o John Kennedy, o Fluminense jogou com dois homens, o Kendo e o Ares, ainda mais abertos que o Kendo e o Pud. Não sei se foi porque o adversário joga numa linha de cinco, mas fugiu também um pouco do que é a característica principal do Fluminense, que é jogar com mais jogadores em torno da bola. Ficou com mais jogadores espalhados pelo último terço. Isso foi uma mudança de característica para esse jogo ou é uma coisa que você já está pensando para o time para essa sequência? Obrigado. Então, Caio, esse lance de a gente jogar em torno da bola não é a única maneira de jogar. O jogo contra o América, o jogo passado, a gente jogou no segundo tempo igual o Gigiuri. Então, não foi a mesma coisa. Quanto o Molda Redonda, o jogo aqui do Maracanã, o segundo jogo do 7 a 0, a gente jogou com as pontas abertas. Então, a gente tem algumas maneiras de atacar e hoje a gente equipadronizou. O time quando desce muitas linhas, às vezes é interessante se tem pontas abertas. Às vezes, se não está funcionando, a gente tem outras maneiras a jogar de trazer jogadores para o próximo da bola. Mas, para hoje, o que a gente pensou de fato foi deixar os pontas alargando mais a última linha deles. E não é isso. Isso é só um detalhe do que o jogo. Na verdade, a construção e a quantidade de movimentos que o time fez para poder achar os pontas em boas situações, que é o que a gente conseguiu talvez fazer de melhor. O time foi muito aplicado na parte tática, um time criativo. Muitos jogadores de homens, a gente só conseguiu criar por conta da solidariedade do jogo de construção. A gente não teria como furar um time muito bem amado, muito bem treinado. Então, a equipe está de parabéns. Pediu um ponto adversário muito do hoje que se jogou aí para nós. Aqui, Diniz. Boa noite, Diniz, que é no Monique Danello, TNT Esportes. Vou fazer uma para cada um. Para o Kevin, queria que você falasse um pouco sobre a atmosfera que a torcida do Fluminense criou no Maracanã aqui hoje. É algo que é muito importante na Libertadores e que o adversário de vocês também faz muito bem na casa deles, tentando se aproveitar dessa atmosfera. Então, queria que você falasse como foi para vocês, jogadores dentro de campo, especialmente ali quando o time entrou no momento daquela festa toda. E para o Diniz, Diniz, o Arce elogiou muito o teu trabalho aqui há pouco, disse que o Fluminense joga, talvez, o melhor futebol do Brasil e que você é o melhor técnico do Brasil no momento, mas ao se referir ao jogo de volta, ele também falou como vocês, que está em aberto, e disse que lá eles têm uma maneira de jogar totalmente diferente da maneira de jogar aqui. E eu queria que você falasse um pouco sobre os riscos que esse jogo de volta guarda com uma postura tão diferente assim que foi o que a gente viu também do que eles fizeram contra o Flamengo. Obrigada. A gente sabe da importância da torcida e o estádio a gente sabe que é um jogador a mais e os comparecedores. A gente fica muito feliz com o Métien e o estádio montado. Isso aí é a atmosfera como você falou. A gente entra na adrenalina deles também. Então, eles apuram a gente em 90 minutos a gente correr e a gente se dedicou e isso que é mais importante. A gente sabe que lá eles têm uma maneira diferente de jogar. É um time que sabe jogar muito bem as diretriadoras. Eles têm um time muito forte. É um time muito tradicional. Um time muito forte e um time muito bem treinado com jogadores excelentes. A gente sabe mais ou menos o que a gente pode encontrar lá. a gente tem que estar muito bem preparado porque o jogo a maneira que eles jogaram aqui não vai ser a maneira que eles vão jogar lá. Não só por conta do placar adverso. Eles têm uma maneira diferente de jogar. É um time muito forte que consegue empurrar os adversários para trás. A torcida é uma torcida muito entusiasmada que vem com o time. A gente tem que se preparar bem para esse jogo mas a gente vai ter essa semana para se dedicar agora do Atlântico Paranaense mas a partir de domingo se dedicar totalmente para o jogo do líder. Eu queria também agora perguntando foi direcionada para mim agradecer a torcida do Fluminense. É um show. O estádio estava simplesmente maravilhoso e eu acho que foi talvez o dia que a torcida deu o maior espetáculo. Foi muito lindo o que eles fizeram hoje. Um estádio esteticamente lindo com as cores do Fluminense todo mundo passando uma energia sensacional. Melhor que o que eu quero foi só a torcida hoje. E Diniz, obrigado. 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 Obrigado.